Ae, tamo de volta no VTA San Andreas, depois de finalizar a história da Catalina, fazer a última missão dela, número 4, que a gente saltou a casa de aposta, e depois de ir para a corrida do César, ganhar a corrida e conhecer o Uzi, ganhar um carro dele, a gente vai em outra corrida e a Catalina disse que não quer mais sair com o C.J.G., ela já tinha falado antes que ia acabar com ele, e ela acha outro para fazer ciúme nele, o Cloud do GTA 3, a gente finalmente se livrou dela e das missões boidas dela, mas vamos sentir falta, né? E agora tamo lá no Detruth, fazer a missão, disse que tem alguma coisa para fazer, vamos lá ver o que é. Ae, tamo chegando aqui no Detruth, vamos ver qual que é a missão. Ae, tamo chegando aqui no Detruth, vamos ver qual que é a missão, o Lone Traveller. E aí, é na terra da mãe, lá atrás, lá. Obrigado, cara, olha, aqui tem o papel. Ah, o círculo do C.J.V. feita, tudo que deve ser. Voltando ao lão. ... Caramba, deve ter duas vezes com esse material ali. Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. O que é essa rir? Não parece que um pedaço. Oh, cara, narcs! Você cois amada mais? Mano, não coloque isso em mim. Você não quer lidar com o Tenpenny? O que é tudo isso? Fala, irmão. A panique paga o caminho para o carma ruim. Mano, nós temos que torcer essas verdes. Eu só espero que Kaya nos perguntei. Eu acho que Kaya nos perguntei. Daqui a pouco chega a polícia Oh droga, ficou um pra trás Cadê? Ficou esse aqui Tá, a gente tem que queimar as evidências aqui Pra os policiais não descobrir Criatólicos? Criatólicos, criatólicos Oh, eu não me sinto muito bem É uma criação de desculpa, não é? Não, eu quero dizer que eu vou me abrachar Fica no oceano e você vai derrubar, irmão Carlinho, cara, nós vamos pegar a motocicleta e sair daqui Vá e fechar ela, eu vou ferrar e vou ferrar Eu acho impressionante como que o gráfico de fogo é realista no GTA San Andreas E ele é antigo pra caramba Eu lembro que as primeiras vezes eu nem conseguia rodar direito Isso 10 anos depois do lançamento Travava e dava lag, mano, nesses gráficos de fogo E eu jogava no mínimo Ah, tá falando que falta um aqui, cadê? Isso aqui Isso aqui Eu achei que isso aqui era um arbusto, mano, é erva Ele deve estar todo triste, né? Porque ele vive disso Legal que tem um helicóptero da polícia aqui, ó Vou falar com ele agora Agora nós temos que se livrar do helicóptero Entra no carro da nave mãe Esse bagulho é viajado, hein? E eu tenho que dirigir ainda Dirigir pra nave mãe Um Sanfiero Um Sanfiero Essa bagulho aqui é hippie, mas é bonitinha Um Sanfiero, ok? Eu te conheço em Kendo, naquela garagem que eu queria os racistas Eu vou deixar vocês Tão legal as missões do The Truck Pena que ele não vai mais Faz essas doideiras dele Ei, você quer ir pra isso? Um pequeno chão de templo e um coquetel Com algum tipo de Munga Munga Puta essa coisa fora, cara, eu não consigo ver Não, não saia, irmão É uma coisa boa É uma coisa boa É uma coisa boa É uma coisa boa Devemos dar um próximo Jéss. Nós ficamos Quando você conseguiu esse? 19.67 Como você chegou ao campo se não fornece? Eu tenho um astro-vino chamado Herbie Ela é mais rápida do que a maioria Mas chegando... É, o que é, cara, tu fala de mal! O que é com lema de alumina para você, cara? Projeto para o controle de mente Viu como que ele é meio paranóico, meio doido? Viu como que ele é meio paranóico, meio doido? Tem sempre uns doido assim que falam que tem conspiração Não, eu não, 23 Você vê um padrão emergindo aqui, cara? Mano, eu estou vendo padrões em todo lugar, Viu como que a polícia estava atrás da gente? Ei, essa coisa não vai mais rápido! Mano, nós temos três tonas de grácio na porta O bloco do motor está ligado junto com o macrame E está funcionando com o óleo de 15 anos de cozinha Caramba, você pode atrasar? Atrasar? Eu sou um hippie A única coisa que eu peço é ácido Eu ouvi falar sobre esse cara, que ele era Eu pensei que o seu nariz era um canguerú e o mar era um cachorro Ele é hippie E não aceita violência Opa, só uma polícia aqui Esse personagem aqui é tão Diferenciado Que ele tem esse negócio da erva É hippie Não é violento Mano, que combizinha Ela é pesada e o motor é fraco E aí Aqui ela está, irmão San Fierro A cidade de pessoas psicodílicas Mano, eu não acredito que eu não estive aqui antes Tem um lugar melhor para escapar o homem Ok, Sr. San Fierro, onde está o lugar? Está em Doherty É em Doherty, no lado esquerdo do Fierro Entre o Garcia e o Oeste Para quem não sabe, San Fierro é baseado em San Francisco Todas as cidades do GTA Elas são baseadas em cidades reais Cidades americanas Los Santos é baseado em Los Angeles San Fierro em San Francisco E Las Venturas em Las Vegas Parece que eu que estou indo Lerd, mas realmente é a Kombi que é Lerd É mais fuga A maior parte do vídeo É mais fuga com a Kombi Do que Do que outro tipo de ação Chegamos aqui Esse é o lugar Wow, Jesus, cara Parece que você deve ter sido morto Um duro Missão concluída, né? A gente vai ficando por aqui E até a próxima Missão concluída, né? Obrigado.